Olá pessoal, e aí? Estamos aqui mais uma vez para dar a aula para vocês, tá bom? A saudade é muito grande, estou com muita saudade mesmo de ter essa quadra cheia, saudade das conversas de vocês, dos gritos nessa quadra, tá? Espero que em breve nós possamos estar juntos. Hoje nós vamos começar com o aquecimento para a aula de basquete, tá bom? Então, ó, nosso primeiro exercício, nós vamos marcar os pontos aqui. Aí, e o pônei? Não, não, dente. O que nós vamos fazer? A almofada, o brinquedo, nós vamos montar aqui, ó. Quatro pontos, tá bom? Nós vamos centralizar mais ou menos no meio, tá? E o que nós vamos fazer, ó? Saiu, vai tocar lá na frente, voltou, na frente, volta no meio, lá, volta no meio, para trás. Voltou, vai na frente, volta, vai na frente, volta. Volta, vai lá atrás, voltou, lá do lado, de novo. Lá da frente, voltou, foi, para trás, voltou no meio, aqui. Vamos mais uma vez? Vamos lá. A gente vai na frente, voltou, na frente, volta, vai para trás, volta no meio, vai para trás, volta no meio. Mais uma vez, tá bom? Para fixar, ó. Despoi, voltou. Despoi, voltou. Para trás, para trás, volta na frente, tá? Então, ó, lembrão. Desloca, abaixa, toca. Desloca, abaixa, toca. Ok? O próximo. O próximo nós vamos fazer o seguinte agora, ó. Vai afastar, tá bom? Nós vamos correr aqui, ó. Foi. Voltou. 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 E o terceiro nós vamos fazer? O terceiro nós vamos estar usando o recurso de uma bolinha, tá bom? Eu tenho aqui a bolinha de tênis. Lembrem-se, é a bola que vocês tiverem em casa, tá bom? Então, ó, com a bolinha de tênis aqui, o que nós vamos fazer? Vamos fazer o seguinte, ó, vai bater do erro e vai trocando a mão. Bem no centro dos cortes, olha lá. Isso. E agora nós vamos começar a deslocar, tá bom? Então, ó, foi. Voltou. Foi. Voltou. Vem para trás. De novo. No meio. Vai lá. Volta. Vai lá atrás. No meio. Voltou. Ok? Tranquilo até aí? Tá? Então, vamos relembrar. Vamos relembrar. Vamos lá no primeiro. Então, primeiro, posicionou no centro, tá? Desloca, toca, volta. Desloca, toca, volta. Vai lá atrás. Voltou. Volta no meio, tá? Esse é o primeiro. O segundo. Correu. Já volta. Volta. Chegou, tá? E o terceiro da bolinha. Vai lá com a bolinha, posicionou no centro. Batei na bolinha. Vai. Volta. Vai lá atrás. Sobe. Volta de novo. Bom? Então, agora, nós vamos dar uma pausa. Vocês vão tomar água, tá? E a gente volta com os exercícios. Vamos lá? Então, voltamos, tá? Todo mundo já tomou água. Muito bem. Agora nós vamos com a bola de basquete. Eu tô aqui com a bola de basquete. Lembrando aí. A bola que vocês tenham aí em casa, tá bom? Não precisa ser uma bola específica do basquete. Ok? Então tá. Então, o nosso primeiro exercício, ó. Vamos começar aqui pra fazer a batida de bola. Vamos fazer um percurso no pole, tá? Batendo a bola. Tá relembrando que nós já vamos no local. Ó. Vai sair batendo a bola. Então, sempre a bola, o corpo de vocês, tem que estar entre a bola e o adversário, tá? Então, nós temos aqui o cone, que é o nosso adversário. Então, a bola sempre, ó. O corpo sempre entre a bola e o adversário, tá bom? Vamos lá, ó. Foi. Voltou. Voltou. Ah, outra coisa importante no basquete. A batida da bola é sempre na altura da cintura, tá bom? Então, a bola só chega na altura da cintura, a bola não vem aqui em cima, ó. Tá? Então, não é tão lá embaixo. Pra competição da bola, a bola vai voltar na altura da cintura, tá bom? Ó. Ó. E de novo. Voltou. Foda. De novo Ah, professor, mas eu posso bater a bola na frente aqui Como que eu vou bater a bola na frente quando eu estiver parado E for realizar o movimento de fim O movimento de triplo, tá bom? Por quê? Se eu bater a bola Na frente, quando eu estiver andando A chance de acontecer Eu bater a bola matando o meu pé É muito grande, tá? Então por isso que a bola não bate na frente do pé Só quando eu vou passar a bola Tá? Tá bom Vamos ao próximo exercício nosso agora o seguinte, ó Vamos estar aqui Vamos parar Nós vamos começar a fazer a passagem de amor Abaixo da perna Então, ó Batendo bola na mão direita Vou colocar a perna esquerda na frente Passa passando da bola Ah, batendo a perna É normal acontecer isso da primeira vez, tá bom? Nós vamos voltar e vai fazer de novo Abriu a perna Passou Ah, já não bateu Legal, então é isso que nós vamos fazer Nós vamos treinando assim Abriu, passou Volta Abriu, passou Volta Mais uma vez Tá? Agora nós vamos mudar o lado Nós vamos lá para a esquerda E vamos para a perna direita na frente, tá bom? Então foi lá Abriu a perna Passou a bola Dominou Voltou Abriu a perna Passou a bola Dominou Dominou De novo Mais uma vez Escapou Tá vendo como que é normal? E vai acontecer várias vezes, tá? Para isso vocês precisam o quê? Estar fazendo sempre Executando bem o exercício Vai diminuindo as chances de erro Tá bom? Vamos voltar no primeiro Primeiro que nós fizemos Ó É a comissão da bola Come Muito bom Ah, eu não sei mais em casa É pequeno Não tem o espaço O que a gente faz? Coloca o tamanho que tem em casa Só tem esse espaço na sala de casa No quintal É o tamanho que nós vamos fazer, ó Ó Vou voltar Volta Volta De novo Voltou Voltou Isso Tá? Então, ó Olha aqui Eu tô aqui no meio Como está Dá pra fazer Na abertura da perna Será que dá? E vamos tentar Ó Tirei na bola Abri a parte esquerda Passei Opa Legal De novo De novo Passei Volta Passei Volta Passei Volta Muito bem Então vou tentar Colocar com o outro lado Vamos esquerda Na bola A parte direita Bateu Domina De novo Isso Opa Consegui De novo Consegui Ok Muito bem Então, ó Esse foi Essas são esses exercícios Tá? Agora nós vamos tomar água E aí a gente volta pra mais um Tá bom? Aí voltamos pra mais um exercício Tá bom? Então, ó Agora nós vamos simular o arremesso Tá bom? Eu sei que aí em casa vai ser um pouquinho difícil Então eu vou fazer uma adaptação aqui Pra que todos possam fazer Lembre-se sempre do que Como que faz o arremesso do basquete? Qual que é a posição da mão na bola? Então nós vamos posicionar lá Uma mão lateral A outra vai embaixo da bola, tá? Vai trazê-la aqui no rumo da testa Faz um movimento Tem que empurrar a bola A quebra da manhã que é na bola do lançamento Tá bom? Vamos ter que quebrar aqui, ó Tá? Então, ó Posicionou Arremessou Voltou Como se fosse um gatinho Tá? Então, ó Eu vou fazer Posicionar aqui, ó Vou mostrar de costas Ó A pegada da bola Colicionou Colicionou Arremessou Voltou Tá? Como que nós vamos fazer? Olha só Se todo mundo ficar em pé Aí vai arremessar Vai pegar no teto Aí vai quebrar a luz Vai quebrar a lâmpada Isso não é legal, tá? Então Vamos fazer sentado Vamos sentar aqui, ó Sentou Perna estendida Lá na frente Ou pode ser dobrada Ou pode se adaptar Melhor Tá bom? Eu preciso Perna estendida As costas retas Lá atrás, ó Vamos ficar de lado Aqui Tá bom? Então Voltou Posiciona Vai trazer a bola Na posição Fez o arremesso Segurou a bola Arremesso Segura a bola Ah, mas o arremesso Não tá indo pra frente Não, não tá indo pra frente Porque não é o nosso objetivo Agora Tá? Nós não temos a cesta aí Às vezes em casa Tem outras coisas A bola vai bater Vai estragar Então nós vamos ir pra cima, ó O máximo que conseguir E jogar a bola pra cima Porque nós vamos trabalhando A força do braço Tá bom? E aí vai melhorar A força na execução Do movimento Então vamos lá Lembra da posição Da bola Tá bom? A posição da mão Na bola, ó Quem arremessa De mão direita Porque a mão direita É mais forte E a mão vai ser o gatilho É a mão pra empurrar A bola A esquerda vai estar Do lado da bola, ó Que é a que vai dar A direção Quem arremessa de mão esquerda Nós vamos inverter, ó A minha esquerda Não é o meu forte, tá? Porque eu sou neto Eu estou com a mão direita Eu arremesso com a mão direita Ó Mas eu vou treinar Minha mão esquerda Pra na frente Com a bola E de novo Mão esquerda É isso, tá? Esse foi o nosso último exercício Agora nós vamos fazer O alongamento Pra poder estar Encerrando a aula Bom? Então vamos lá Com o alongamento Nós vamos utilizar a bola Ó E vamos fazer sentados mesmo Então nós estamos com a bola aqui Nós vamos empurrar a bola Lá na frente Vai puxar A ponta do pé pra trás aqui A perna aberta Estendida Foi Voltou com a bola Vai de novo Vai de novo Correndo a bola Voltou Mais uma vez Correndo a bola Volta Tá? Agora com a bola A bola vai lá em cima Entendeu? Juntou com as pernas Fechou os pés lá Puxou a ponta do pé Puxou a ponta do pé Sobe Pra frente Sobe Pra frente Tá? Do lado agora Ó Fui Segurou Trocou Segura Isso Vai colocar a bola na mão esquerda Vai flexionar a perna direita Vai segurar com a mão direita lá atrás Apoia a mão na bola Abre Volta Vai trocar A bola vai lá na mão direita Perna esquerda flexionada Puxou lá atrás Volta Vai apoiar o pé lá na bola Ó Apoiou o pé na bola Vai puxar lá na mão do pé Vem Tá? Puxa Isso Voltou Tá? Por hoje Ficamos por aqui Tá? Nós vamos encerrando Espero que vocês tenham gostado Desejo que fiquem todos bem Fiquem com Deus E lembre-se Rede Sagrada de Educação Forte nos resultados Competente na formação Valeu Tchau 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 Amém.